Meus amigos, enquanto descansa a gente carrega mais uma viagem de pedra. Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso, esperando o leite quente, que você tão sorridente, acostumou tão mal. Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e fico a esperar por você? Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite, eu fico feito gato, esperando o leite, apago a luz e não consigo adormecer. Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer o outro alguém aqui, eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer o outro alguém aqui, eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Olha, tem tanta música pra gente cantar, mas a gente fica meio perdido, sabe por quê? Tem uma moda que diz assim, ó Cansado de tanto esperar a felicidade Sair a sua procura no mundo sem fim Tão depressa, então me preparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida, todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora E dos beijos fingidos agora, só recordação Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada, pra levar comigo O dia é meu companheiro, clarei meu caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho E dos beijos fingidos agora, o dia é meu companheiro E dos beijos fingidos agora, só recordação Que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o teu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Ai, beleza Não, se for lembrar Tem uma moda que diz assim Pega o sol grandão Amigos Esta paixão continua Madrugada Fim de noite Por que não devolve a mulher Que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugada Você é culpada Por que me ajudaste Com ela Encontrar Madrugada Madrugada Fim de noite Fim de noite Momento exato Em que ela sorriu Jurou me amar Ela já sabe Quem estou Somente não sabe Onde estou E com ela Preciso Encontrar Amiga Amiga Onde ela está Que eu não consigo Encontrar Madrugada 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 Fim de noite Quem dera voltar ao passado E ter ao meu lado Aquela mulher Madrugada 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 Eu dou o que tenho Até minha vida Se ela quiser Madrugada 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 Fim de noite Fim de noite Estarei ansioso Estarei ansioso De braços abertos Se ela vier Madrugada 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 Fim de noite Madrugada Lhe peço Head W supplements Madrugada Madrugada Lá vou eu, pelo caminho que levou, meu pai Lá vou eu, passar por onde passaram meus ancestrais Lá vou eu, deixar também a semente que plantei Já germinada, dando frutos e sementes Que com certeza, como eu, serão decentes Igual aquele que se foi e eu chorei Vou caminhando de cabelos brancos Chegando ao fim da estrada Vou encontrar o meu velho pai Na mais bonita de todas as moradas Vou caminhando de cabelos brancos Chegando ao fim da estrada Vou encontrar o meu velho pai Na mais bonita de todas as moradas Lá vou eu, deixar saudades pra quem vai ficar Lá vou eu, passar na estrada Onde todos vão passar Adeus, não sou o primeiro e nem o último a partir Meu pai se foi, eu agora estou indo O velho tronco de madeira O velho tronco de madeira está caindo No meu lugar, um outro fruto vai surgir Vou caminhando de cabelos brancos Chegando ao fim da estrada Vou encontrar o meu velho tronco de madeira Vou caminhando de cabelos brancos Vou caminhando de cabelos brancos Chegando ao fim da estrada Vou encontrar o meu velho pai Uma mais bonita de todas as moradas Eu vou encontrar o meu velho tronco de madeira